Olá pessoal, eu sou a Spartina de Arquim, bem-vindos a mais um episódio de Hellblade. Continuamos a jogar aqui com a nossa amiga Senua, no último episódio conseguimos obter um dos carinhos necessários para chegar às portas, ou para abrir as portas em direção a Hell. Se não sabes do que é que eu estou a falar, vê o último episódio, eu vou deixar aí em baixo na descrição o link, tanto do segundo, este será o terceiro, o segundo como do primeiro. E agora, neste aqui, vamos tentar encontrar o Sr. Corvo, que nos irá dar o segundo carinho para podermos ultrapassar a porta de Hell. Não sei se a gente o vai encontrar já, já, já. Mas não devemos estar muito longe, já porque temos aqui uma boa parte, temos ali um carinho para fazer, temos aqui várias, é pá, deve haver uma que dá e outra que não. Ok. E outro. Mas a final, quantos é que são? São dois agora? Já vou rodar. Eu vou rodar mesmo. Há dois. Está aqui. É aqui. Há dois. Hum... Temos que... Temos que escolher um dos dois. A primeira. Hum... Que força? Vamos passar aqui. Vamos tirar. Vamos tirar. O que ela conseguiu? Ela queria lutar na escuridão. Ela pensou que poderia lutar. O que? Ela lutar? Não. Não. Vamos vir aqui. Ela não pode lutar na escuridão. Ela fez parte da passade. Ela queria lutar na escuridão. Ela queria lutar na escuridão. Ela queria lutar na escuridão. Ela sabia que as cav outvéstas viram pertencia na noite. Ela percebe que as cavities viram a активidade. Ela sabia que as cavities viram. Ela sabia que ia levar olhos lacunes. Ela sabia que as cavities viram estar minuto. vamos a casar com Dylian, seria só o nosso companheiro o nosso amado aqui conseguimos passar para lá não por aqui vamos chegar ali para cima não é? aqui umas escadas, ok vamos lá ver ok não será aqui né? isto é diferente assim não? aparentemente não o que é que muda aqui? ah espera ai tem umas escenas que mudam quando eu passo mas não não será aqui aparentemente estão desculpe provavelmente estão ali me mancaram não é assim não é o nenhum eu não entendo é muito adulto é não muito ele rompe o esco da Eu vou para a luz. Eu vou para a luz. Eu vou para a luz. Ela quase caiu para a escuridura. Ela se lembra de Deus. Ela se lembra de a promessa. Não, não é. Eu estou morto. Eu vou para a luz. Uma coisinha daquelas. Para mudar aqui. Será que é aqui? Boa. Não estou nada perdido, está claro. Ok. Vamos ver aqui, calculo que esteja fechado. Não é? Ok. Não é? Não é? Não é? Posso vir aqui ou não? Não é menor. Ok. Eu posso descer. Aqui? Boa. Corre essa merda. Ah, era muito bem. Agora tenho que ir para aquele lado. Ali abre. Ah, boa. Ixi. Então. Agora vamos outra vez lá. Mas já temos ali... Isto por acaso está muito a porrar este truque. Posso ir por aqui? Não. Posso. Este truque das portas. Conseguimos mudar o mundo. Está muito porrar mesmo. Não consigo subir ou não? Já estava aqui em cima ou era mais para trás? Não passa por toda a ideia. Agora aqui não consigo fazer nada, não é? Não consigo fazer nada agora porque... Tenho a parede destruída. Portanto, tenho que ir fazer mais qualquer coisa. Para poder mudar o mundo novamente. E conseguir então depois passar ali por cima. Com a certeza, não é? É cá aqui. Não cai isso, hein? Não cai isso. Não, é? Não. É isso aí. Não. Simpão. Não. Ah. E pegou aqui. E a cabeça aqui. Não. Então, não é? Lembra, não é? Um. Espanhóis voando do musculo e os tornaram em estrelas. E para proteger o novo mundo dos gigantes, eles usaram para abrir os olhos curvinos, como paredes. Então agora temos que ir ao outro lado, não é? Acho que é. Agora, vamos aqui. Caluda mulher, sempre a mandar vir. Se ela se movimentasse um bocadinho mais rápido, é bem bocado. Apesar de que já está fixe assim o facto de ela ter a possibilidade de correr, já é bacana. Só ir lá para cima? Não há aqui nada em baixo. Ok, agora já conseguimos passar lá para o outro lado. A ver se conseguimos então alinhar ali os amuletos. Vamos lá embora. Boa, 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 boa. Ok, então... Vamos eliminar mais uns quantos amuletos, não é? Ok. Ok. Apenas agora alguns, cálculo que seja os que nos fazem... ... abrir a porta, não é? ... e a uma das... ... e que ela foi no fundo... ... que ela viu no escondimento... ... e nunca conseguiu ver nada. ... e nunca conseguiu ver nada. ... e nunca conseguiu ver nada. E a uma das claras. Não é incrível. Aquele escondimento. A maior parte do escondimento do escondimento é uma das claras. Quando! A grande força era, até que ela consumiu no escondimento. ... ... ... antes que ela sabia que a escondimento tem a sua das claras. Bem, sei que está aberto, é fixo, olha ela. Mas não há problema, ela não quer matar ela, ainda não há nada, eu sei o que ela estiver, escondendo ela. Só quando ela está na sua maior força, vai ela tentar matar. Ela vai encontrar Dilian antes do seu tempo. da darkness ou a escuridão geralmente terá a ver com o enlouquecer será que vamos enlouquecer antes de encontrarmos Dylan? Uh, caraças! vamos lá, deve ser a batalha ah não, ainda temos mais uma coisinha destas, temos já aqui os amuletos ok boa vamos lá, Valdar, encontrar uma ilusão esta é a escuridão eu estou a dançar você é o site nós dois somos nós podemos lutar juntos nós podemos lutar juntos não, 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 não não, não, não não, não 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 como é que eu vou fazer isto será que é lá de fora? ah, tem ali em cima uma cena para virar não tem mais escadas aqui não? tem boa, 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 boa não 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 sim não 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 Senua, escutem-me. Eu vou te contar uma história de um homem chamado Finden. Finden. Seu pai foi morto. Seu irmão foi morto. Ele escapou. E o sorriso foi difícil. Os inimigos do seu pai ofereceram descanso por suas mãos, e os convidam para uma festa. Ele estava em uma sala perto da sua casa. Mas quando ele estava lá? Ele o derrotou para o morto, que o ensinou, e o levou para a terra. Os inimigos estavam vivendo. Os inimigos estavam vivendo. Os inimigos foram mortos na caixa de Ockney. Ficou tudo antes deles. E naquele fogo, Finden fez seu escapamento. O que foi? Finden. Ficou naquele dia. Mas das flaminhas... Um novo homem foi passando. E o Finden foi nascido. Finden. Não era o gajo. Não era o gajo. Não sabia. Um pequeno Finden nunca sete o olho na sua querida irmã de novo. Eu, Brito, encontrei-te no outro. O gajo era o meu irmão? Ela poderia ter visto o meu irmão antes das tempestras. mas agora o para o irmão era como e para o espírito. Muitos amores! Espere-se. A porta foi aberta. A porta foi aberta. A porta foi aberta. O vento foi aberta. Mas as leves wollte. Não é o vento que foi aberto. Vamos para o sol. Não é o vento que foi aberta. Eu também. Eu não vi mais nada. Eu lembro-me. Eles não acabaram em um tempo. Então, isso é um tempo que eu vi. Eu não me lembro. Eu lembro. Eu não me lembro. Nós achamos que você nunca pode descansar a escuridão. Isso faz sentido. Eu quero que você desculpe. 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 A verdade são que quer dizer? Pode poder tirar. O vento. Desculpe. Você lembra o que eu disse? Desculpe. 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 Não é um abcador. Desculpe. Várias nosображamentos, da escuridão que você tem medo. E se você se concentrar, como eu te ensinarei também, você também verá que a escuridão que você está caindo dentro de sua cabeça. Isso também está caindo em sua. Focuse! 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 Eu vejo você! Eu vejo você agora! Você me deixou ir ao inferno! Você me deixou! Você me deixou! Não desiste! Não desiste! Não desiste! Não desiste! O que é isso? O que é isso? Não desiste! Ele vai ir! Ele vai... Ele vai... Vai! Vá! 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 Cabral! Cabral! O que é que eu acho que estou fazendo? Cabral! Boa! Boa! Vamos lá! Vá! Já foi! Já foi! Vai! Já no outro! Bora! Bora! Já foi também! Que diabos! Vá! Cabral! Vai! Corre! 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 O que é isso? Vai, 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 vais fugir o caraças é que vais fugir, o que levas comigo cabrão, pelas costas e tudo, dá-lhe, dá-lhe, continua a dar, Ah, caralho, boa, 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 Ah, agora, onde é que foi, onde é que foi, oh, destes gás, pá, o que é que queres? Ok, este já foi, este também, vá, bora, bora, não deixe os gás pensar, não se quer, já vi que estão atrás de mim, Ah, quem ainda tem, nem tavas perto, nem perto estavas, cara, se provares, boa, vamo cabrão, Oh, como esta merda, ui, filha da mãe, pá, Ah, cara, grossos, pá, você sabe que tem que ficar, vai, 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 trazele, Ah, cara, grossos, pá, Ah, isso a gente não tem que entender. Ui, ui. Ah, filho da mãe. Outra vez esta merda. Já sei, já sei, já sei, já sei. Vai fugir para onde? Ah, cabrão. Crias, crias. Ah. Outra vez esta merda. Vai, 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 vai. Fui. Eu não te conheci nas ruas, não é eu? Foi uma ilusão. Mas não esta vez. Não, não, não. Ah, mamá. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Com todas as marcas, a escuridão vai mais forte. Toda vitória traz-lhe mais perto para a derrota. Não é verdade, não é? É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. A chance de encontrá-la na escuridão. Ela não teria ouvido suas histórias. Não teria. Ela não teria essa chance de encontrar Dillion. E... Ok. Será que vamos parar logo diretamente ao portão? Era difícil, não é? Não teria que andar outra vez com... Ah, devemos gastar já, já. Vem ali. Pelo menos parece ser mais giro. Com um sol bonito e tal. Vamos lá. Agora devemos ir... Ter com... Com a Hel. A Hel parece ser uma... Uma deusa. Ok. Vamos embora. Para aqui... Ah, tem que ir para trás a andar. Não tinha nada, mas está bem. É... Ah... Especialmente. É... Não tem nada. Não tem nada. Apesar um tempo você pode tirar um lugar onde... As árvores, as montanhas, as cães. Eu acho que é bem, não é? Tenho certeza, mas acho que sim. Agora ali tem já o bichinho. Eu acho que... Você vê as brancas também? Se você olhar para ela... Mãe... Eu vou te enviar em sua mente. Como eu faço. Uma vez você pode ver as brancas. As brancas, todas as mães vão ver as brancas. Você vê as brancas? Eu vou te enviar em sua mente. Eu vou te enviar em sua mente. Você vê ela? Essa foi a minha mãe. Galena... Ela era uma princesa. Ela falou sobre as brancas. Ela falou sobre as brancas de mim. Ainda era uma mulher que estava vivendo. Se você queria ver, tudo era uma mulher que estava me desligando. Mas quando eu fiz, você veio primeiro para a sua amada. Ou seja, uma mulher que está passando a arrependimento. Percebem para a sua filha. Eu ninguém me desligmaster a sua filha. Eu não sou a filha em sua filha. Imbro em sua filha. Pode não acontecer, mas a probabilidade é bastante elevada. Portanto a mãe teve o mesmo que ela, deveria ouvir o boss certamente também. E nós vamos tentar combater isso, não sei se o final será isso. Tentar superar a doença ou não. Ou estará a encontrar simplesmente a paz junto do amado. Halheim, vamos lá. Não sou em nada? Hum, começou a escuridão. Ui? Ok, já estou a ver aos poucos. Alguém? Alguém? nem ninguém aqui que me... Não é você? Ah, talvez eu gaste fogo? Oh, graças, pai. Então quer crucificar ou não? Seguir. E banish your fears. Mas em darkness they came, through stormy black seas, they raided these shores. Do you still hear his screams? E agora, que o seu homem é tão longe. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death will keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats our heart. You fought for love unspoilt. By your darkness within. The awful dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. No! 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 They can break you, but not your promise. Even death will keep you apart. Through this darkness you will find him, and your sword still beats our heart. A escuridão te atingiu, todo mundo poderia ver nos olhos dos seus olhos, um olhar, um vermelho da vida. A CIDADE NO BRASIL Olhe-a no olho, e você irá para a guerra. Esta é a sua missão. Esta é a sua questão. Não há nada mais. Estilo de novo voeiro de um fogo. Estilo de novo voeiro... O sol. O que é esse? Pensa-se o quê? Está a defender. Estou a defender. Que grande tanga. Acontece isto. Estou atrás de você. O que é isso? O que é isso? O único que faz sentido. Surpreta-se. Está quieto. Para baixo, para baixo. Dá-lhe para baixo. Já foi. Corre, corre, corre. Ainda conseguimos apanhar esse. Ivei do quê? Eu não ivei do nada. Eu destruo os todos. Ah, cabrão. E não entrei essa só sangue. Ivoi. Sendo. Sendo. Ivoi. Não entrei essa só, não. E, no meio que nem as curvas. Oh, está ficando de noite aí. Veja a escuridão que está se aproximando. Veja a escuridão. Então. Vão lá, abre isso Por isso aí Caraca, isto me assustou aí Uh, isto é grande Vanta-te Vais brincar, hein? Quem é isso? Vem-te à conversa Não é isso Música Caraca Ah, existe. Este ataque é do Caraca, este ataque é do que, Caraca? Bora, 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 bora Não interessa, não interessa é melhor aqui tu o que tu queres agora eu sei, eu sei, carassi eu sei, carassi ele é mais forte que você é, 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 eu dou-lhe o mais forte do que eu toma carassas eu não posso fazer dá-lhe, 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 dá-lhe outra vez já foi, já foi, já foi bora, 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 bora não para, não para, não para, não para isso, isso ui, já me deu os dedos, pá eu só eu estou parecendo ok, eu acho que tu queres aqui não vó você vai lá não tem você que você vai lá não, você está lá primeiro acho que você está aqui é o mesmo, não eu vou lá A viagem para Helheim nunca é uma estrada. Cada um deve encontrar o seu próprio caminho. Align-se-se aos seus segredos. E você encontrará o seu. A viagem para Helheim nunca é uma estrada. A viagem para Helheim nunca é uma estrada. A viagem para Helheim nunca é uma estrada. O que era o que? Não sei. A tomara está estranha. Não me interessa. Aparentemente conseguimos fazer um. Mas não apareceu ali o estímulos. Eu não sei qual foi. Não foi nada. Preciso de um X. Será que conseguimos fazer um X ali ao contrário. Lá de cima. Lá de cima olhando para aquela estrutura. Deve dar para fazer o X. O X até está aqui. Mas deve ser aquilo para certeza. Não. Mais de cima. Ou de baixo. Tem que ir ali ao lado. Daqui não dá para não. Não. Ah. Aqui também é o S. Olha o S. O S já está. Boa. Agora o X. Vamos aqui a este lado. Vamos ali umas escadas. Já lá vamos. Ok. Olha o pichinho. Já está o pichinho. E o X. O X. O X também é daqui ou não? Olha ali o X. Aqui olha aqui. Não. Tem que ser de onde para. Daqui não. Pois olha aqui. Olha ali. Sim não. Olha ali. Olha ali. Ah. Estava a ver. Ok. Então já temos os três. Vamos lá. Vamos lá. Já podemos ir para a portinha. Muito bem. Corre aí. Espada. Mais gás no espeto. Ok. Estava um lindo sol. Agora já está uma tempestade do caralho. Ah. O que está? Está aberto. O fogo. 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 fogo. O fogo. O que você está fazendo? Você está mostrando maldade. Você não é um warrior. Você é um desgrace. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pegue a arma. Pegue a arma. Fite a escuridão. Fite a arma. Pegue a arma. Pegue a arma. Pegue a arma. Pegue a arma. O que você está fazendo? Ela está chegando no fundo dentro dela. A cor doce e a perdida sozinha. Ela se lembrou nisso antes. Eles dizem que sonhos são visões de nossas lembranças, pensamentos e fios. As visto pelo nosso interior. Mas o que se cada um de nós sempre está sonhando, mesmo quando acordamos? E nós só vemos o que o nosso interior criou para nós. Isso é o que é a Hale? A mundo que se formou por os sonhos de senhora? Os sonhos de senhora, talvez isso seja por isso que as pessoas se sentem. Porque se você acredita que a realidade de Senhora está se transformada, você deve aceitar, que o seu pode ser também. Você perdeu a graça, não é? Você é patente, desculpa, desculpa. O que você acha? Você realmente acha que você pode ser? A estupida de senhora. Ninguém hates ela. Ela é curta. Olha você. Um warrior. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Fique sidesa же. Porque sem ninguém que quiser fazer isso para você. Rese agenommen. Nasce thousands, por cima não existe. Desculpa, desculpa e desculpa. O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Oh, meu Deus! Eu não sabia que ele estava passando por um escapamento. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Temos sujeitos a virar a papinha. Ok, é por ali que o gajo estava. Vamos parar a praia, vamos dar um mergulho, tem alguma coisa aqui ou não, aqui não é nada, só tem mais ecogais. Aqui está. O que você poderia continuar a treinar? Não era treinado. O que você poderia continuar a treinar? O que você poderia continuar a treinar? O que você poderia continuar a treinar? Vem lá. Ah, estamos a quase lá. Vamos embora, Mira. O que você poderia continuar a treinar? O que você poderia continuar a treinar? É. O meu pai do Zimbabon foi certeza disso. o caminho, se calhar não. Como nos parece. Calem-se, caras! Estão na minha cabeça o quê? O mar do mar, o mar, o mar, o mar, ela lembra o que está lá, que ela está com medo. Seu jovem, se lembra o que a gente está dançando, e o mundo está dançando. O mar, o mar, a primeira vez em anos, o mar, 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 o mar. Bem pessoal, ainda não é desta que vamos encontrar o vilão, este episódio tem que ficar por aqui, portanto possivelmente no próximo episódio, vamos chegar ali até a árvore, onde ele certamente irá estar, a treinar, ou esperemos que ela esteja lá a treinar, para depois nos guiar, para onde temos que ir. Mas pronto, a história está a ficar interessante, eu acho que ela está a ficar cada vez mais maluca, aqui o braço indica isso, não é? Aqui a escuridão, trepar-lhe, digamos assim, pelo braço, e a chegar a cabeça, o que se chegar é mau sinal, é sinal que vamos morrer. Mas pronto, este fica por aqui. Se ainda estás a ver o vídeo, desde já o meu agradecimento, pensa em subscrever o canal, e dar um like aqui neste vídeo, e por hoje é tudo, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!